Olá, bom dia, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o Sul da Bahia, eu quero abraçar grandemente a grande audiência de Itabuna e Léus, as duas pioneiras aí na TV por assinatura na Bahia e nos dão aí uma grande audiência há quase 20 anos. Muito obrigado mesmo, tá certo? Um beijão para vocês. Olha, por falar em Léus, hoje a gente tem uma convidada especial aqui, a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Carla Sarafim, vai estar ao vivo com a gente aqui nos estúdios, abrindo essa semana de homenagens aí às mulheres, tá bom? Já, já aqui no programa. No programa de hoje também a gente vai destacar a goleada que o Itabuna sofreu ontem, Léus, no Mário Pessoa, perdendo aí o jogo pela Copa do Brasil, né, para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Lamentável, a gente vai falar sobre isso. O Bahia ganhou, né, mas não convenceu o técnico Rogério Senna e também está chateado com o desempenho do clube. A gente vai falar isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vamos falar também, né, sobre a violência que continua, né, assaltante com pulseira, aliás tornozeleira, né, foi preso em Itabuna tentando assaltar o comércio. Também teve um que foi preso com duas tornozeleiras aqui no Nordeste. A gente vai comentar sobre isso, né, afinal de contas essas tornozeleiras funcionam ou não. A gente vai também falar sobre o Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, abre hoje no Senado Federal a discussão sobre o projeto de lei, uma PEC que vai regulamentar as eleições. Vai haver ou não reeleição a partir de agora no Brasil para prefeitos, governadores e presidentes? O Congresso vai decidir isso e começa hoje. A gente vai falar aqui no programa também, tá certo? Entre outros assuntos aqui, vamos ter também o quadro Gente de Vitória com a jornalista Vitória Santana aqui no programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o tempo. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e a nossa capital, Salvador. Vamos lá. Tempo em Leos amanheceu bom, com o termômetro marcando 24 graus até a seita. Amanhã vai chegar a 32 graus aí ao meio-dia. Possibilidade de chuva 13%. Já Itabuna amanheceu com mínima de 22, a máxima vai chegar a 34 graus. Muito quente hoje aí entre a meio-dia e 14 horas, viu? Possibilidade de chuva muito remota, 14%. O sol está entre as nuvens nesse momento. Aqui no alto das comunicações, os termômetros já estão marcando aí 32 graus nesse momento. O Erarema, 22 de mínima, máxima de 34. Itacaré, 26 de mínima, máxima de 29. Pode chover em Itacaré, mas muito pouco em locais aí próximo à praia, né? Mas não deve permanecer por muito tempo essa chuva. Deve ser uma chuva fraquinha. Itajuípe, a mínima foi de 22, a máxima de 35 graus ao meio-dia. Vai ficar muito quente também. Ibicaraí, a mínima de 22, a máxima de 34. Canavieiras, a chance de chuva é muito pouca aí. A mínima de 24, a máxima de 33 graus aí ao meio-dia. Se você está pretendendo viajar para a nossa capital, Salvador, né? Vamos ver como é que vai ficar o tempo lá hoje. Lá amanheceu com sol forte, viu? Sol forte, algumas nuvens aí chegando ali na região da Orla, mas nada que preocupe. Não deve haver chuvas no decorrer do período. A mínima registrada até as seis da manhã foi de 26 graus. A máxima vai chegar a 31 graus aí ao meio-dia. Nesse momento, já os termômetros marcando por lá, 29 graus. Porto Seguro, a mínima foi de 24, a máxima chegará a 33 graus aí por volta do meio-dia. Vitória da Conquista, a mínima foi de 19, a máxima de 30 graus hoje ao meio-dia. Vai esquentar muito hoje, hein? Ontem chegamos só a 27 aí em Conquista, hoje vai chegar a 30 graus. Um abraço aí ao Gustavo Magalhães, né? Estamos com saudade, Gustavo. Participa aí, depois manda as notícias para a gente aí, tá bom? Essa é a previsão para algumas cidades aqui do sul da Bahia e, claro, a capital da Bahia, Salvador. Bom, gente, vamos começar o programa agora. Vamos bater um papo aqui com a secretária de Políticas Públicas de Ilhéus, né? A Carla Sarafim, não. É Carla Sarafim mesmo, né? Estou certo, não estou? Bom dia, Carla. Obrigado por ter vindo aqui, viu? A gente fica muito feliz de você ter atendido o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui na TVI. É um prazer estar aqui ao seu lado, dividindo essa manhã com você. Obrigado. Carla, quais são as conquistas aí que você pode enumerar para a gente, né? O que é que temos para comemorar na semana, no mês das mulheres, que começa aí amanhã? Isso, esse mês de março é um mês especial para nós, né? Para nós de Ilhéus é um mês ainda mais especial, porque estamos ainda comemorando a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós ficamos felizes em saber que o prefeito teve essa sensibilidade, esse olhar sensível na criação dessa secretaria. Uma secretaria importante, uma secretaria que é um marco no município de Ilhéus. É a primeira vez que o prefeito cria uma secretaria específica para as mulheres. Nós podemos acompanhar aí a nível do Estado da Bahia, nós temos 417 municípios na Bahia. Em janeiro de 2023, a secretaria Elisângela Araújo assumiu a pasta e ela pontuou que no Estado da Bahia existiam apenas 17 secretarias de política para as mulheres. Hoje somos 70. Então houve um avanço de 2023 até hoje muito grande. O que é isso? É o trabalho feito pela Secretaria de Estado sensibilizando as prefeituras para que essas secretarias sejam criadas, para que nós mulheres possamos ter cada vez mais o nosso espaço. Um espaço de criar políticas públicas para a defesa das mulheres, criar políticas públicas para o combate dessa violência exacerbada que está aí, e que tem crescido. Mas março é um mês de ponderação, é um mês de pararmos para refletir a questão da violência e também um mês de comemoração. Precisamos brindar essa mulher guerreira, essa mulher forte, essa mulher determinada que vem despontando e ocupando seus espaços na sociedade. É isso aí. Por falar nisso, já que existe essa secretaria que olha pela mulher em Ilhéus, a mulher da periferia de Ilhéus, aquela que sofre mais, que tem que trabalhar, enfrentar ali falta de transporte, às vezes, de qualidade, cuidar dos seus filhos, deixar seu filho numa creche, enfrentar ali, às vezes, uma rua que não é pavimentada. Quais são as políticas hoje que a sua secretaria desenvolve para atender à necessidade dessas mulheres? Pronto, excelente pergunta. A secretaria, ela trabalha com uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio? Essa rede de apoio são instituições, são órgãos que compõem toda a rede de proteção à mulher. Qual é o trabalho do município nisso? Além de estreitar esses laços, é trabalhar em parceria com as demais secretarias para que essa pessoa da periferia, para que essa mulher da periferia, ela seja assistida na sua necessidade. Nós temos uma parceria forte com a CESAL, que é a Secretaria de Saúde, onde tem mantido os postos de saúde dos bairros com atendimento, onde na CESAL existe um departamento de saúde voltado para a mulher. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, com a SEDUC, onde a Secretaria Loura disponibiliza as unidades desses bairros para que possamos juntos atender essa mulher. dentro da Secretaria de Política para as Mulheres, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Esse CRAM está desenvolvendo agora, a partir do mês de março, um trabalho educacional nessas periferias, nessas unidades escolares. Por quê? Porque acreditamos que é lá na base, na formação do indivíduo, que nós vamos conseguir mudar. A educação é transformadora, e é essa mudança que nós precisamos fazer. Você citou aí muito bem a questão do transporte público. Existe uma lei de 2017, em que a nossa Secretaria, na semana passada, convidou as empresas de ônibus de Ilhéus para estar conosco, para fazer valer ainda mais essa lei, que é uma lei que assegura a mulheres, PCDs, idosos, descer fora do ponto de ônibus após as 21 horas, que é uma necessidade de quem mora numa localidade mais distante. Então, a Secretaria, ela trabalha de forma antenada, buscando essa rede de apoio para que nós possamos estar nos bairros, estar com a comunidade mais carente, atendendo os anseios dessa comunidade. E as empresas de ônibus atenderam ao seu pedido? Atenderam, atenderam ao pedido. As empresas, na verdade, elas são conhecedoras da lei. Elas foram sensíveis à nossa reivindicação para um cumprimento mais efetivo dessa lei. Nós formamos uma parceria entre as empresas de ônibus, a SUTRAN, que é o órgão de trânsito da cidade de Ilhéus, responsável por isso, e elaboramos um adesivo para que nesse adesivo conste o número da ouvidoria. Esse adesivo vai ser colado por mim, o primeiro, nesses ônibus, para que as pessoas tenham esse acesso de forma mais fácil e que essa lei seja, de fato, cumprida. Só para esclarecer, PCD, que é uma nova sigla, porque hoje a sigla surge assim, as pessoas ficam sem saber. Pessoas com deficiência, portadores de deficiência. Bom, com relação à violência, a gente sabe que o governo do Estado implementa várias ações, tem as políticas públicas através da Delegacia da Mulher e também através do Social, mas através da sua secretaria, especificamente, quais são as ações? Pronto, nós temos várias ações com relação a isso. Como eu lhe falei sobre o CRAM, que é esse órgão, qual é o trabalho do CRAM? Nós temos na secretaria hoje um setor jurídico disponível, um setor de psicólogas disponível e de assistentes sociais. Essa mulher que ela sofre a violência, que ela é vítima de violência, muitas vezes ela chega até nós, encaminhada pela DEAN, porque ela esteve na DEAN, ela registrou um boletim de ocorrência e a DEAN nos encaminha, essa mulher, e ela chega muitas vezes até nós por uma demanda espontânea. A secretaria deu uma visibilidade maior ao CRAM. O CRAM existe desde 2015, na cidade de Ilhéus. Antes ele era alocado na Secretaria de Promoção Social, porque a cidade não tinha Secretaria de Mulheres. Quando ele passou a fazer parte da Secretaria de Mulheres, ele teve uma visibilidade maior. As usuárias hoje, essas pessoas que são as assistidas, que é assim que nós chamamos pelo CRAM, elas já conseguem chegar até nós com mais facilidade. Por quê? Porque o fortalecimento da rede de apoio, que engloba OAB Mulher, Defensoria Pública, Frente Parlamentar da Mulher, Conselho da Mulher, UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, essa rede forte, ela divulga muito mais o trabalho. E ela faz com que essa mulher tenha coragem de nos procurar. No momento que ela chega até nós, ela tem assistência jurídica, assistência psicológica, ela tem um assistente social, que faz uma triagem de tudo que ela está vivendo. E esse acompanhamento, ele é contínuo. Ela não vai lá apenas uma vez. Porque não se faz o trabalho psicológico uma única vez. Então, esse trabalho, ele é acompanhado pela Secretaria, sim. E junto a isso, existem as políticas públicas de combate a esse índice de violência. Nós precisamos trabalhar o homem. Por que esse homem é agressor? O que acontece para esse homem agredir essa mulher? Então, nós estamos analisando uma forma da criação de um projeto piloto para que esse homem seja tratado na sua essência. Para que vocês, homens, em grupos, discutam o porquê, o que leva um homem a agredir. Porque se não tratarmos o agressor, como vamos combater esses índices de violência tão alarmantes, não é mesmo? É verdade. O ano passado, está fazendo mais ou menos um ano que eu discuti isso aqui com um grupo de mulheres que tem aqui na cidade, que elas trabalham com isso. E eu falei, não adianta ficar só protegendo a mulher, né? Tem que ver também a causa, né? Para toda ação tem uma reação. Então, discutir a causa para tratar esse problema, né? Exatamente. Secretária, a senhora tem dados hoje, né? Algum levantamento estatístico em Léus, o nível das mulheres, nível social, nível cultural. Como é que estão essas mulheres hoje no município de Léus, que é um município grande, né? Isso, Léus é um município grande, um município em franca expansão, em franco desenvolvimento. E esses dados, esses números, infelizmente, eles têm crescido muito. Por isso que nós chamamos em março, além de ser um mês comemorativo, é um mês de reflexão. Por quê? Porque nós não podemos mais permitir o crescimento exacerbado desses números. Nós tínhamos, até 2022, os dados, eles mostravam que o CRAM tinha um número de assistidas. Depois que nós passamos a atuar de forma aberta, a Secretaria deu essa visibilidade ao CRAM, esse número cresceu bastante. Dois motivos devem ser ponderados. O primeiro, será que essa mulher, ela está se tornando mais independente? Ela está vendo que ela tem um apoio maior e ela está tendo a coragem de denunciar? Isso também pode estar acontecendo. Porque a mulher, de alguns anos atrás, muitas vezes, ela sofria violência, às vezes, não a violência doméstica, mas a violência psicológica. E ela não tinha coragem de denunciar. Ela ficava ali com aquela violência e ela se resguardava. Ela não tinha essa coragem. Hoje, ela já se sente empoderada ao ponto de denunciar. Esse é um fato. Denúncias estão chegando de pessoas que, às vezes, não é da classe C. Chegam denúncias também da classe A. E que a pessoa tem a coragem agora de ir, de falar, de pedir, me ajude, eu preciso sair desse círculo que eu estou vivendo. Porque a violência, ela não é só uma violência doméstica. Ela é uma violência psicológica, ela é uma violência patrimonial. Existem diversos tipos de violência que, às vezes, a mulher sofre, às vezes, até no trabalho. E agora, ela está tendo essa coragem de falar. Então, há uma crescente nesse sentido. E há uma crescente na violência realmente provocada pelo homem. Existem homens que não conseguem cumprir a medida protetiva, que é uma coisa muito grave. Como é que um homem está dentro da medida protetiva e ele não consegue cumprir essa medida protetiva? Então, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando, revendo, porque há uma necessidade de que essa lei, que ela atue de fato para que esse agressor, além de ser punido, que ele cumpra, que ele entenda. Bom, realmente, tem razão. Outro dia mesmo, eu vi uma cena chocante. Recente, um policial, se não me engano, assassinou uma moça no posto de combustível em Leos. Foi uma das últimas cenas mais chocantes que a gente viu. Isso. Nós acompanhamos esse caso. No primeiro momento, esse caso, pensaram que tratava-se de um feminicídio, mas não foi. Ele foi enquadrado como homicídio. Eu estive logo depois na DEAN. Por que não feminicídio? Porque o feminicídio teria se eles tivessem uma relação. Se eles fossem casados, se eles tivessem uma relação, eles não tinham relação nenhuma. Então, não foi caracterizado como um feminicídio. Mas nós, enquanto secretaria, nós fomos em busca. Em busca das informações, em busca do processo. Fomos tentar ver o que estava acontecendo naquele momento, como aquela moça foi violentada, porque as cenas que foram expostas em todas as redes sociais foram cenas muito fortes. É, e uma cena covarde, porque a moça não estava armada. Exatamente. Ele chega e chuta, ele agride. A gente fica perguntando o que leva uma pessoa a fazer isso. O que tem por trás de tudo isso. Uma estrutura emocional, fragilizada, uma pessoa que está passando por um problema. Então, o caso, muitas vezes, é mais complexo do que nós possamos imaginar. E embora, né, essa classificação aí, não feminicídio porque não tinha uma relação, né, mas será que não teve alguma relação ainda que fosse fugaz ali, uma coisa passageira, que não fosse uma relação comprovada, ou duradoura, ou comprovada, né. Exatamente. É uma agressão ao sexo feminino. Ao sexo feminino. É uma agressão a mim. No meu modo de entender, não deixa de ser um feminicídio, né, porque matou uma mulher desarmada, né, que estava ali num posto de combustível. Enfim, são coisas aí da lei, né. Bom, secretário, com relação, né, aí as mulheres de Ilhéus ainda falando sobre essas políticas públicas, eu sei que tem a Secretaria, né, de Assistência Social, que hoje é a secretaria... O secretário Rubenilton Silva, que é da Secretaria de Promoção Social. De Promoção Social. Mas a senhora, como políticas públicas, uma secretaria especializada na mulher, é que realmente detém esses dados, essas informações, né. hoje nós temos quantas mulheres, dependendo do Bolsa Auxílio, do Bolsa Família, pessoas que realmente não têm condições de trabalhar por algum motivo. A senhora tem esses dados também? Esses dados, eles são da SPS, a Secretaria de Promoção Social, do colega Rubenilton, que tem feito um trabalho brilhante, que tem CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social em todos os bairros de Ilhéus, nos grandes bairros, que tem o CRAS Brasil PAEF. São órgãos ligados à assistência social que cuidam dessas mulheres no bairro, na sua totalidade. Eu não consigo precisar pra você o número de pessoas assistidas pelo Bolsa Família, mas eu consigo lhe dizer o trabalho feito pelo colega de forma grandiosa. Eu fiz palestras em todos os CRAS, tanto no CRAS do Vilela, que é um bairro bastante populoso, como no Nossa Senhora da Vitória, como no CRAS Norte, e nós temos acompanhado de perto o trabalho do colega Ruben Nilton e vejo que é um trabalho em que a pessoa que está na ponta, ela recebe essa assistência, ela recebe esse auxílio. Ruben Nilton, ele tem trabalho desde o bebê na barriga da mãe, com uma equipe que ele tem que cuida da gestante, quando ela fica grávida, acompanha a criança, quando a criança nasce, acompanha o idoso, o CRAS faz esse trabalho de acompanhamento às mulheres da terceira idade. Então, é um trabalho voltado para o social grandioso. Eu até lhe dou a sugestão de convidar o colega para estar aqui, para poder estar falando mais sobre esse trabalho social realizado em Liels, porque é um trabalho que tem uma valorização muito grande, porque é um trabalho que você vê chegar na ponta, que você vê atingir, e que eu agradeço aqui em público, porque é meu colega, parceiro, e que todas as vezes que a Secretaria de Mulheres precisa fazer um trabalho, ele abre as portas do CRAS para que nós estejamos juntos e caminhemos juntos em prol das mulheres ilhaenses. Ok, eu perguntei isso, porque como a Secretaria que pode implementar algumas políticas públicas para as mulheres, eu queria saber no sentido de a que ponto vocês conseguem tirar essas mulheres dessa situação, de dependência do governo federal, dessa ajuda, e colocar ela, inserir ela no mercado de trabalho, o Ilhéus agora tem crescido muito, estão surgindo muitas oportunidades, estão surgindo aí, inclusive agora com a chegada do Porto Sul, que está mais perto do que nunca, o que vocês pretendem fazer em relação a isso para até acabar um pouco, diminuir, acabar eu acho difícil, mas diminuir essa miséria, reduzir, né, essa pergunta foi muito pertinente, porque nós temos um projeto, nós temos uma emenda na Secretaria de uma vereadora que é até responsável pela Frente Parlamentar em Ilhéus, e essa emenda ela foi destinada a cursos de capacitação para mulheres que sofrem violência, olha que coisa bacana, por quê? Porque muitas dessas mulheres que sofrem violência doméstica, quando elas são de uma classe menos favorecida, o que acontece? elas às vezes sofrem violência e ficam, permanecem dentro daquele círculo vicioso porque elas não têm uma independência financeira. Essa emenda, ela é exatamente para cursos de capacitação para dar oportunidade a essas mulheres de ter o seu próprio trabalho. Então a Secretaria buscou isso e nós vamos realizar no mês de abril e no mês de maio três cursos de capacitação para essas assistidas do CRAM, que são mulheres que sofrem violência, que aceitaram a nossa proposta de fazerem esses cursos. Nós vamos estar com um curso de cabelo, que é um curso de cabeleleira, de química em cabelo, pintura, para um grupo de 20 mulheres. Vamos ter um curso de panificação para outro grupo de 20 mulheres e um curso de confeitaria para bolos, tortas. até esses cursos serem definidos do que seria foi uma escolha delas. Nós fomos dentro da demanda das assistidas, fazendo um questionário, o CRAM foi perguntando, foi buscando o que você gostaria se você fosse ter um trabalho, se você fosse desenvolver alguma coisa para ter uma renda. E aí elas apontaram esses três segmentos, nós fizemos uma parceria com o Senai, nós fizemos uma parceria muito bacana e vamos estar ofertando esses cursos para capacitar essas mulheres para que essa renda seja um motivo para elas se sentirem fortalecidas e saírem desse círculo da violência. Ok. Bom, o Ilhéus hoje tem uma maternidade, um hospital para mulher, eu até falei aqui ontem, o governador Rui Costa caprichou, é um hospital de primeiro mundo, bacana. Existe hoje um atendimento pleno, existe alguma reclamação, como é que está esse hospital em relação às mulheres de Ilhéus? O hospital materno infantil é um hospital modelo, é uma conquista do governo Mário Alexandre, é uma conquista do nosso governo, é um hospital que quando você entra, eu não sei se o senhor teve a oportunidade. Fui lá antes de inaugurar, inclusive. É um hospital lindíssimo, em que ele é completamente humanizado, você olha pelo aspecto físico dele, ele é um hospital humanizado, onde tem um centro de pediatria dos mais modernos da Bahia, onde tem uma sala de parto, tanto o parto humanizado, como o parto cesário, muito moderno, tem uma equipe excelente, é um hospital hoje que você conta com uma pediatra na pediatria, uma pediatra neonatal e uma pediatra para acompanhamento, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você encontra hoje em toda a maternidade. Eu até comentei aqui, que aqui a gente tem uma particular, mas que não chega nem perto, né? É lindíssimo, um hospital lindíssimo, muito bem dirigido, muito bem gerido, e nós estamos lá nessa parceria município-estado, que é uma parceria do nosso governo, é uma parceria do governador Jerônimo conosco, e nunca tivemos uma dificuldade em levar uma mulher, em que essa mulher fosse bem assistida, fosse bem atendida lá, inclusive nós fazemos questão, muitas vezes, de acompanhar, porque muitas vezes são mulheres que são assistidas nossas, que passam pela nossa secretaria, que passam pela SPS, e às vezes a gente conhece a história, porque uma coisa boa é quando você tenta dar um atendimento humanizado, porque você começa a conhecer a história do outro, e você acompanha o outro, e a gente assim, agradece essa parceria do Estado conosco, porque a gente sabe que estar ali é um sinal de um atendimento diferenciado. É, com certeza. Bom, secretária, qual o balanço que a senhora faz, eu sei que a senhora não está desde o início desse governo lá, na secretaria, mas qual o balanço que a senhora faz, está chegando aí, esse ano é o último ano da gestão, qual o balanço que a senhora faz dessa secretaria, da atuação dela no município de Leus até aqui? A Secretaria de Política para as Mulheres é uma secretaria muito jovem, nós temos seis meses de existência, nesses seis meses de existência, nós temos grandes avanços, nós conseguimos em seis meses fortalecer a rede de apoio à mulher em Leus, nós conseguimos em seis meses cumprir a lei do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado, que foi a lei da semana do empreendedorismo feminino, nós conseguimos trabalhar quando fomos criadas em agosto do ano passado, no agosto lilás, fortalecendo essas mulheres para uma luta que é de todas nós, então em seis meses nós ainda estamos engatinhando, nós conseguimos desenvolver políticas públicas em Leus que mostrasse a diferença, mostrasse por que estamos lá, por que estamos de portas abertas, por que o governo Mário Alexandre teve essa sensibilidade de criar a secretaria, de abrir as portas e de acolher a mulher iliense. E agora, em março, nós estamos comemorando o mês da mulher de uma forma diferenciada. A nossa secretaria vai comemorar o mês da mulher de 5 a 8 de março. Nessa semana, nós somos as protagonistas dos eventos em Leus, embora o mês de março vai ser um mês inteiro dedicado à mulher, o mês de março vai ser um mês inteiro em que estaremos parcerizando com outras secretarias, outros eventos, mas o nosso em que vamos protagonizar a cena é de 5 a 8. No dia 5, nós estaremos na Prefeitura da Conquista, no Centro Administrativo, abraçando e recebendo as mulheres indígenas e as mulheres agricultoras. São as agricultoras da ATRACO, a Associação de Trabalhadoras Rurais do Couto, numa manhã de imersão, com roda de conversa, com exposição de produtos, muito bacana. No dia 6, nós estaremos no Teatro Municipal de Ilhéus, às 16 horas, com a apresentação de dança do Corpo de Baile da professora Sônia Marie, com a dança da terceira idade da professora Bianca Lavini e uma palestra excelente do professor Hernando, que vai empoderar essas mulheres ilhenses. No dia 7, a gente traz o Delas para Elas, terceira edição. É um projeto muito bacana, em parceria com SEBRAE, em parceria com a CDL de Ilhéus. Nós estaremos no centro de convenções recebendo as mulheres empreendedoras para estar no amanhã conosco, lá onde nós estamos trazendo a palestrante Monique Cury. Ela que vai estar aí conosco falando sobre a importância da mulher nos dias atuais, a força da mulher, essa mulher guerreira que desponta no cenário e que precisa ocupar os lugares que ainda não foram ocupados. E no dia 8, meu amigo, dia internacional da mulher, a secretaria fecha com chave de ouro, fazendo uma grande marcha que vamos sair da Praça Cairu às 15h30, numa concentração com muitas mulheres, em direção ao cartão postal de Ilhéus, que é a Catedral de São Sebastião, onde nós vamos ter o pôr do sol com nada mais, nada menos que Vanessa da Mata. Ah, vai ser público o show, né? Público, o show é público, o show é aberto a todas as mulheres de Itabu, nessa cidade com a irmã que estamos convidando também, as mulheres de toda a região, da Princesinha do Sul e as mulheres ilhaenses. Esse é um presente do prefeito Mário, da deputada Soane, é um presente da Secretaria de Mulheres de Ilhéus, pra você, mulher, que vai vir conosco comemorar no dia 8 de março o nosso dia. Vai ser ali do lado da igreja, né? Ao lado, naquela praça Dom Eduardo, na Catedral de São Sebastião. Nós vamos chegar numa caminhada e lá vai culminar com esse show belíssimo da Vanessa da Mata, essa artista completa, né? É. Compositora, atriz, cantora, escritora, que é uma artista completa. completa. Então, temos a Vanessa pra comemorar em grande estilo essas nossas conquistas. Pô, a programação extensa, né? E bacana, né? E o empreendedorismo também forte, né? Isso. Ilhéus, na verdade, começa amanhã. Amanhã, a UBM, a União Brasileira de Mulheres, eu aproveito pra convidar, está fazendo uma caminhada às 8 da manhã. Então, amanhã é um evento da UBM em que a Secretaria de Mulheres está dando todo o apoio. 5 a 8, nós protagonizamos a cena e o restante do mês de março a gente segue aí com eventos no Salobrinho, com eventos no Vilela, no Nossa Senhora da Vitória, em parceria com o colega Rubem Newton, da SPS. E vamos finalizar o mês na Câmara de Vereadores, na audiência pública da Frente Parlamentar, em que vamos estar juntas comemorando o Mês da Mulher. Olha, estou vendo que a senhora é muito dinâmica, muito ativa, atuante. Parabéns, viu? Acho que as secretarias têm que ter realmente secretários assim. Não pode ficar lá atrás de uma cadeira, né? De forma nenhuma. Não podemos ser secretários de gabinete. Temos que ser secretários da rua, do povo, do público, de campo. É verdade. Parabéns, viu? Queria parabenizar a secretária e agradecer mais uma vez por ter vindo aqui ao programa. Estamos sempre aqui de portas abertas, viu? Enquanto a senhora estiver na gestão, pode fazer o uso aqui da TVI. Fique à vontade. Eu que agradeço. Agradeço a TVI, agradeço a você, ao convite, à receptividade que tive desde o momento que eu cheguei aqui. Muito obrigada ao convite. Vou estar, sim, sempre com vocês e espero todos lá para conhecer a Secretaria de Política para as Mulheres, tomar um café conosco e partilhar do nosso dia a dia. Bom dia para todos. Bom dia. Conversamos, então, com Carla Sarafim, secretária da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres no município de Ilhéus, nossa querida Ilhéus. E a gente fica feliz em saber que Ilhéus tem secretário competente e tal, porque a imagem que a gente tem às vezes é que Ilhéus está até sem prefeito, porque a gente não vê mais o Mário Alexandre atuando, a gente não vê ele realizando obras, né? E ficou meio assim aquela situação, mas, olha aí, quando vem uma secretária aqui, a gente vê que está viva a prefeitura, que tem gente trabalhando, que tem gente atuando. Parabéns, secretária, mais uma vez. Eu agradeço. Quando você não vê Mário, é porque Mário está lá em Salvador, lá em Brasília, buscando as obras para Ilhéus. O prefeito corre atrás, é um prefeito correria, é um prefeito que segue a linha de Rui Costa, que segue a linha do governador Jerônimo, e essa escala, ela vem trabalhando junto e trabalhando forte para fazer uma Ilhéus diferente. Estou vendo que a senhora vai ser uma excelente política também. Obrigado, obrigado mesmo, e obrigado a sua equipe também, parte dela está aqui, um abraço a todos. Bom, gente, está aí a secretária, Carla Sarafim, que esteve aqui ao vivo conversando com a gente, e a gente fica muito feliz em saber dessas atuações em prol das mulheres. Amanhã começa o mês da mulher, e a TVI se antecipa abrindo essas comemorações aqui com a secretária. Amanhã teremos novos convidados aqui, e na semana seguinte, vamos ter uma semana inteira de mulheres aqui no programa, culminando no dia 8, viu, com um programa especial apresentado pela jornalista Maria Antonieta, né, com convidadas especiais aqui, dia amanhã 8, tá bom? Então é isso aí. Vamos conferir agora as cotações? Vamos lá. Vamos ter as cotações? Tá aí, a rouba do cacau Ilhéus Itabuna comercializada aí a R$ 484,95, né, a cotação está muito boa, e Piauá R$ 381,00, Camacã R$ 484,00, e Eunápolis R$ 450,00, o cacau está em alta. Obrigado, Sincatéria. Obrigado. Não ficou lá, não faz, as portas estão abertas. Igualmente. Vamos fazer uma foto. Aqui, ó, a cotação do boi, né, a rouba, tá R$ 250,00, em tapetinha R$ 220,00, a mesma coisa para Teixeira de Freitas, e Salvador R$ 260,00. Pronto, foi um prazer. Prazer, foi todo meu. Você vai lá tomar café também. Vou lá conhecer, valeu. Um abraço. Outro. Café Arábica, saca de 60 quilos, bebida dura, em Barreiras, R$ 980,00, a saca, em Vitória da Conquista, R$ 945,00, em Luiz Eduardo Magalhães, R$ 985,00, R$ 885,00. R$ 885,00. O café do tipo Gonilon, R$ 7,00, a saca em Onapso, está sendo comercializada, R$ 810,00. Em Tamaraju, R$ 810,00. Em Colatina, R$ 830,00. Essas foram as cotações aí pra hoje. Olha, daqui a pouquinho tem a participação aqui no nosso programa do Alagoas, especialista em Direito Eleitoral. Ele vai comentar aqui pra gente as mudanças, né, na legislação, na legislação não, né, porque a legislação é feita pelo Congresso Nacional, mas as novas regras ditadas aí pelo TSE para as eleições desse ano, tá? Então, daqui a pouquinho eu mando o link aí pro Alá, que ele tá aí pra participar com a gente, já tá aguardando aí o link. Olha, gente, é... Os carros, né, amanhecem incendiados por criminosos em nossa capital, Salvador, né, um clima de violência aí em alguns bairros da cidade em Salvador. Vamos conferir. Tem que ligar pro bombeiro agora, o fogo tá se alastrando, o fogo tá aumentando e pode até atingir as carros, atingir a associação. Acorda, pelo amor de Deus. Pode até atingir a associação ainda. Os carros, né, teve gente baleada também a noite de ontem em Salvador. Enfim, complicada a situação aí, viu? Complicada. Mas vamos aguardar, né, com a palavra aí a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia de Salvador, né? Pra gente ver o porquê disso aí e como a polícia vai resolver essa situação aí, né? Bom, vereadores de Lauro de Freitas, né, município que fica na Grande Salvador, protagonizaram um fato bizarro, uma agressão, né? Um vereador acabou bofeteando outro vereador. Confira aí, a cena chega a ser engraçada. Vamos assistir aí. Eu não vou ficar com medo. 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 Escarada é o senhor Olha, gente, a gente tem que rir dessa situação Chega a ser muito engraçado Porque se o cabra é descarado Ele não pode ser senhor, né? Então descarado é o senhor Pelo amor de Deus, né? Ou ele é descarado ou é senhor Se é descarado, não é senhor É um descarado É uma patifaria, viu? Essa política no Brasil tem umas coisas A gente vê isso até no Congresso Nacional Às vezes o cara chama Vossa Excelência é ladrão Vossa Excelência é isso Gente, quando a gente fala Vossa Excelência Olha a palavra Excelência quer dizer o máximo, né? Quer dizer o nobre Quer dizer que está acima de tudo Excelência É uma excelência Aí você chama o Excelência de ladrão Não tem, não combina Não combina Ou ele é Excelência Ou ele é o ladrão Ladrão está lá no outro extremo, né? Baixaria E o cabra aí chama o outro de senhor Descarado é o senhor Aí tem que escolher, amigo Ou ele é descarado ou ele é senhor Os dois não combinam, não Situação deplorável na política brasileira Esse é o retrato aí da nossa política, né? Olha, gente Ontem também ali em travessão Próximo Logo depois de Baitaba, né? Ali no município de Camamu Um policial entrou num bagre De uma mulher Levou uma garrafada na cabeça E depois ainda desferiu um tiro Para o alto, né? Uma cena grotesca Ele poderia até ter matado alguém Vê, gente Vem, gente, idiota Vem, gente Vem pra cá, tirando comigo Com o teu copo Vem, gente Vem, gente É, a gente não sabe o que é que ele queria, né? Porque ele deu um tapa nessa senhora aí Que estava na mesa, nessa mulher E a mulher revidou com a garrafa na cabeça Provocou aquele corte ali E, por sorte dela, né? Ele não deflagrou o tiro aí Porque ele estava com a arma apontada Para a cabeça dela Olha só que loucura, gente Né? Qual seria o motivo dessa agressão, né? O cara com a viatura Outra coisa é que não combina aí, né? Policial com a viatura Armado E com um copo na mão A gente não sabe se ali era cachaça Se é café O que é que ele estava bebendo ali Ou é cerveja Não combina, né? Esse copo na mão aí Com a arma E com a viatura lá de fora Lembrando que tudo aí É dinheiro público, né? É gasolina gasta à toa Para que essa viatura foi aí Se ele não estava trabalhando, né? É bala gastando aí, ó Um tiro desse aí custa dinheiro Do bolso dos contribuintes, né? É uma bala jogada fora aí Sem necessidade Então, o que é que vai acontecer com esse policial? Ele deveria, no mínimo, no mínimo, né? Ser afastado aí Se entrar aí num processo administrativo Para ser expulso Porque ele não Mostrou que não tem condições aí De ser, de portar arma De ser policial, né? Eu acho que a vontade dele Era atirar na mulher Mas como ele estava em serviço ali Ele pensou algumas vezes E atirou para cima, né? Terrível essa situação Agora, qual seria o motivo De ele agredir essa mulher aí, né? Isso até agora não foi esclarecido E a garrafada dela foi certeira, né? Cortou aí, ó Aquilo ali vai pegar, no mínimo, ali Uns seis, sete pontos ali Na cabeça dele Jogo de Bahia Terrível a situação A polícia militar precisa ser mais preparada Aqui na Bahia Para evitar essas situações aí Constrangedoras No mínimo, né? No mínimo, constrangedoras Poderia ter acontecido um assassinato aí Bom, vamos ver agora Futebol Olha, o Itabuna Esporte Clube Jogando ontem A sua partida Pela Copa do Brasil Depois de muitos anos Sem participar de uma competição importante, né? Tinha 16 anos Que tinha participado De uma competição nacional Que foi a Série C Mas não obteve Classificação Na primeira fase, né? Aí Que participava de uma competição Como essa de ontem, né? Com grandes equipes Futebol brasileiro Que é a Copa do Brasil Porque se ele Classificasse ontem Tivesse vencido ontem O Novo Iguaçu Ele ia enfrentar O Internacional de Porto Alegre Que venceu ontem O Asa de Arapiraca Lá em Alagoas Então é uma competição Muito importante Então faz muito tempo Que o Itabuna Não participava Dessa competição Resultado Acabou É... Entra aí, é lá Fica à vontade Passa por ali por trás É... É... Alagoas já chegou aqui Eu pensei que ele ia participar Pelo link Pode entrar aí, é lá Então o Itabuna Infelizmente Opa, cuidado aí O Itabuna Infelizmente Acabou tropeçando feio Foi uma goleada Implacável Pelo Novo Iguaçu O que aconteceu A gente não pode falar Ninguém pode imaginar Claro que o Itabuna Tecnicamente É mais fraco Do que um time Que ganhou do Vasco Que ganhou de grandes equipes No Rio de Janeiro Mas a gente não podia esperar Uma goleada dessa A gente esperava No mínimo Um resultado magro De 1x0 Para o Itabuna Ou o contrário Mas não uma goleada Dessa aí Agora é claro Que a gente já vinha vendo Sinais de fraqueza Nesse time No Campeonato Baiano Tomou a goleada Do Bahia Perdeu para várias equipes Inclusive em casa Está prestes a ser rebaixado A gente torce que não Mas diante do que a gente viu Ontem Parece que não tem Outro caminho Para esse time aí Infelizmente Esse ano O Rodrigo Xavier Não conseguiu Um bom patrocínio Não contratou Uma boa equipe E a gente pode ter Aí o Itabuna De novo na Série B Para remar tudo De novo ano que vem Mas ainda temos Uma competição importante Que é a Série D Não sei se agora Sem recurso Se Rodrigo vai conseguir Melhorar essa equipe Para disputar aí Esse campeonato brasileiro Está certo? E o Bahia Venceu ontem Um jogo pela Copa do Nordeste Começou a liderar O seu grupo Mas não agradou A torcida E nem o técnico Rogério Cine Vamos ver como é Que foi o jogo Venceu E foi para O primeiro lugar Do seu grupo Na Copa do Nordeste O time do Esporte Clube Bahia Tem as imagens aí? Olha aí O jogo foi em Alagoas Contra o CRB O CRB Que sempre faz jogo duro Com o Bahia Agora a gente espera Muito mais desse Bahia E depois de ter passado Aquele vexame ano passado Quase foi rebaixado A gente esperava Um Bahia mais competitivo Esse ano Mais forte Um time mais Aguerrido E isso parece que falta No Bahia O Bahia tem tropeçado Em equipes de porte Muito menor Tivemos aí no Piauí Uma derrota Recentemente Nessa mesma Copa do Nordeste Então é um time também Meio enganador Esse time do Bahia Eu acho que precisa melhorar Muito, muito Para a gente não passar Aquele sufoco de novo Do ano passado Aí um gol Mais impedimento Do time do CRB O jogador estava Totalmente impedido Diria um Antigo narrador De futebol Na banheira Bom dia lá Para lá está aqui Também torcedor Do Itabuna Não sei se é torcedor Do Bahia É do Vitória Bom dia, Maria Barbosa Bom dia aí Teleouvintes Da TVI É, não Eu 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 Tosto para o Galícia Ah é, rapaz Sou pior ainda Ô, rapaz Eu era simpático Ao Galícia Sabia Eu gostava muito Do time da colônia Espanhola Da Bahia, né Isso Minha família É do Norte De Portugal Ah, é É o antigo Reino de Leão Ah, rapaz Bacana Olha aí Mas o Bahia Realmente Rogério Senni Está fazendo um trabalho Está iniciando esse trabalho Mas Precisa de algumas peças Para o Campeonato Nacional Senão vai ser complicado Vai ser complicado Se bem que É aquela história Jogar contra o CRB Lá naquele caldeirão Também Não é mole não Não é fácil não Mas eu acho que o Bahia Precisa se impor melhor Não que Não estou aqui Menosprezando o CRB É longe disso, né A equipe do CRB Realmente você falou bem Lá naquele caldeirão Costuma jogar bem Mas é que Um time como o Bahia Hoje Com um grande patrocinador Um grande dono Digamos assim, né Porque é o dono da SAF Ou o City Não, e o pessoal Foi fazer a pré-temporada Lá em Manchester Ficaram lá Quase um mês Pois é A gente espera muito mais Então são jogadores ali Por exemplo Cauli O Everton Ribeiro São grandes jogadores O Everaldo Tem o Gilberto Que jogou no Benfica Tem grandes jogadores Esse time, né E a gente não vê Esse rendimento todo Então é algo que parece Que há uma acomodação Porque ele está na Bahia A torcida não cobra muito Parece que tem isso Não cobra o quê? Depois que teve o Bavi mesmo Meu amigo Aquele Bavi Que foi um Bavizão Foi um grande jogo O Vitória ganhou Merecidamente Mas poderia ter dado Bahia Aquela história Clássico é clássico E a cobrança está grande Sim, sim A torcida está em cima Vamos ver aí Se o Bahia não for bem Nessa Copa do Nordeste O Caldeirão começa a cozinhar E vamos ver o Nacional Que logo, logo vai estar começando É obrigação de Bahia e Vitória Vencerem o Campeonato Bahia Pelo menos disputarem Porque pelo investimento Que foi feito Em ambos os clubes E o restante dos clubes Aí você vê O nosso Itabuninha Coitado Coitado Tomou aquele sapeca Ai 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 Rapaz, é terrível Né Essa situação Sem dinheiro hoje Fazer futebol É muito difícil O ano passado mesmo Para ter aquela campanha maravilhosa Foram gastos Mais de 2 milhões de reais Esse ano Você não tem Nem metade disso aí Que o que você tem É os 800 mil Vamos dizer assim Da Copa do Brasil Sendo que Não, teria, né Teria Não, ganhou Ganhou Entrou Mesmo perdendo o jogo Só em você estar lá Você já recebe Já ganhou Se avançasse É que a gente ia fazer Um dinheirinho bom Bom, bom Fora que ia enfrentar O Internacional de Porto Alegre Onde todo mundo iria Que ia ter renda Ia ser outra coisa Era outro astral Mas aí tomou esse sapeca E agora vamos ver O que acontece aí Mas futebol é caro Lembrando que ano passado Se gastou 2 milhões Só para disputar o Baiano Só o Baiano Esse ano você tem aí Várias outras competições Uma já estamos fora Já Mas tem a Série B Como você bem pontuou aí E tem domingo agora O grande jogo Do Itabuna Que é contra o Vitória Que se perdermos Aí vamos para a segunda divisão Eu ainda acredito No Azulino Ontem Eu acho que deu um apagão Como o Brasil mesmo Porque esse time Não é tão ruim É ruim Mas não é tão ruim Assim para tomar de 8 Não Podia ter tomado de 2 Podia Agora lembrando que o Novo Iguaçu Ganhou do Vasco da Gama O Novo Iguaçu Ganhou do Fluminense Empatou com o Fluminense Então não é qualquer time não E veio ontem É um time bem montado Estruturado É Veio ontem mesmo Com a faca nos dentes O Jacuipense Que é outro time Que a gente tosse também Lá de Riachão do Jacuip Estava ganhando Para o Água Santa ontem Até perto do final do jogo Aí tomou o virote Se não nós íamos ter Vasco E Jacuipense Na Fonte Nova Ia ser um jogão aí Também para a gente Mas Infelizmente é esse O retrato do futebol baiano É isso aí Que sirva de lição Para que a gente veja O nível do nosso futebol Está muito aquém Está muito aquém É porque o investimento é alto E infelizmente A cidade de Itabuna Nunca abraçou O time de Itabuna Nunca O Itabuna está aí Sempre disputando E tal E você vê a dificuldade Que é todo ano Você montar um time Aí colocam a culpa Única e exclusivamente Na família Xavier Pelo contrário Se não fosse a família Xavier Ficamos 10 anos Sem disputar Nada Aí eles voltaram Fizeram uma parceria Não deu certo Mas pelo menos Trouxeram Mas trouxeram E aquela história Era para a gente ter montado Um time competitivo sim A SAF Que eu acho Que não foi correta Com o time Porque há menos de dois meses Do campeonato Disse Ah não Não quero mais estar com vocês Não deu tempo De se montar um time Aí agora estão querendo Botar a culpa Única e exclusivamente Na família Xavier Eu não vou por esse lado não Ali eu acho inclusive Que faltou um bom contrato Ali com a cláusula de multa Porque uma empresa Não podia fazer aquilo Às vésperas de começar Um campeonato Pois é E com três competições grandes Que o time ia disputar Agora Aí falta Eu já conversei até Tanto com o Rodrigo Como o Ricardo Tem que ir a público E deixar bem claro Como foi a parceria E por que rompeu Porque Fica aí um povo Sem saber direito O que está acontecendo Falando bobagem Já vi gente falando Que a família Xavier Embolsou dinheiro E não existe gente Futebol Infelizmente No interior De uma cidade Como Itabum Aqui no Nordeste Não dá dinheiro Dá prejuízo E eu não vejo Ninguém aí Querendo coçar o bolso Para poder Ajudar A investir E o time da cidade Eu não vejo ninguém Nem querendo fazer parte Do Itabum Não querem tirar a família Xavier Porque ninguém vai assumir Lá a presidência Pois é Não é um negócio tão simples Né Barbosa É essas coisinha É essas coisinhas aí Que a gente vê em Itabum Em Itabum Infelizmente é assim A pessoa gasta mil Para não deixar o outro Ganhar 500 É Agora depois que o outro sair Não aparece ninguém Ninguém Você viu aí Ficamos 10 anos Sem time Só voltou até de novo Quando a família Xavier Retornou O controle do time Que nós tivemos aí E olha Sem estádio também É um ponto complicador Você fazer futebol Meu irmão Que é caro Desse jeito É complicado É isso aí Entrevista de quem? Ah do técnico de Itabuna Né Mas vamos ouvir aqui Primeiro o Alá Porque senão não dá tempo Depois a gente ouve O técnico de Itabuna aí Que eu acho que ele é coitado Não tem nem o que falar Né Depois de oito Infelizmente eu vi lá E daí ele disse Que nunca aconteceu isso antes Com ele e tal Mas ele pegou Na verdade E a batata Arrasando É verdade Alá Vamos falar de política agora O Congresso Nacional Está reunido nesse momento O presidente Rodrigo Pacheco Lá no Senado Discutindo a PEC E das eleições Eles querem mudar Essa questão De não ter mais Reeleição no Brasil Acabar com a advento Da reeleição Que foi criada aí Na época do Fernando Henrique Cardoso E todo mundo fala Que é contra Mas ninguém acaba com isso Então agora Parece que vai A frente essa PEC E vão acabar Com a reeleição Aumentando aí Parece-me que O prazo Para o gestor Ficar no cargo Em vez de 4 anos Ele ficaria Se não me engano São 5 anos São 5 Tem proposta de 5 Tem proposta de 6 Eu acho que 6 Seria mais ou menos Eu acho também Barbosa Que a pessoa chega Ah, mas é muito tempo Não é não, gente Você tem 1, 2 anos Para poder arrumar a casa A partir daí Você começa a desenvolver O trabalho Às vezes a pessoa Acha que 4 anos Não é não Olha aí Augusto ontem Tomou posse E você está vendo Que ele começou A desenvolver As obras Agora No final E o pessoal Chega e diz assim Ah, não, é politiquero Por que não fez antes? Porque antes Você tem que arrumar a casa E arrumar dinheiro E arrumar dinheiro E Itabuna Estava em inadimplente Há muito tempo Ele tirou o município Do Serasa Que é o CALC Que é o Serasa Das prefeituras E só aí Ele pode tomar empréstimo Você diz Ah, mas está endividando O município Meu amigo Mas se não endividar Como é que faz? É isso Como é que você vai fazer As obras estruturantes Com recursos próprios Uma cidade pobre Voltando a dizer Do Nordeste Que o povo não gosta De pagar imposto Não paga Para você receber IPTU E TBI Os impostos municipais próprios É um trabalho É uma dificuldade danada Aí se cobra Que faça a obra Que tem aí Se tem aquilo outro Rapaz, você só faz a coisa Com dinheiro Não tem varinha de condão E olha Eu não estou defendendo Augusto Não tenho contrato Com o governo não Mas eu também Sou a favor De um mandato mais longo Sem essa questão Da reeleição Por quê? Porque aí Esse ano é ano de política Já só se fala de política Só se ajeita política Ninguém trabalha mais E aí você não tem condição De desenvolver as ações Que são necessárias E que são esperadas Pela população Então com um mandato Mais longo Você teria isso E é essa discussão Que o Congresso Está tendo agora Não sei se no momento Apropriado também Porque por conta Justamente dessa questão E você ainda está longe Da outra eleição Quem for disputar Essa eleição agora Pela questão Da reserva constitucional Terá direito A mais uma reeleição Aqueles que puderem Então não é uma coisa Que você vai valer Já de agora Por isso que é uma PEC Que está se discutindo lá E ontem O Supremo Tribunal Federal Mudou as regras Do jogo Para a eleição De vereador Mexendo nessa questão Do cálculo Das sobras Era isso que eu queria Que você falasse E que deu uma confusão Porque muita gente Não entendeu Não mudou muita coisa Não Barbosa O pessoal está dizendo Ah caiu a cláusula Do 80-20 Não Não caiu a cláusula Do 80-20 Vamos explicar Para o seu ouvinte O que é isso Numa eleição proporcional Diferente da eleição Majoritária Onde você ganha Aquele que tiver Maior voto Você tem que fazer Um equilíbrio Das forças ali E a eleição proporcional É a eleição de vereador Então foi criado Um sistema Onde você vai observar A questão Do quociente eleitoral Dividir pelo quociente partidário Para que você tenha ali A quantidade de eleitos Na primeira rodada O que é o quociente eleitoral? É a quantidade De votos válidos Que cada agremiação partidária Ou federação Vai ter ali No município e tal Somado ali Então Aí você tem os votos válidos Que é diferente Do voto branco Do voto nulo Que não vale para nada E nem entra nessa conta Na eleição passada Em Itabuna Você teve um quociente eleitoral Beirando 5 mil votos Para vereador Então Seria em tese dizer Que a cada 5 mil votos Você elege Um vereador Como não são todas As agremiações partidárias Que vão conseguir fazer Vereadores nessa primeira rodada Se criou E se tem uma regra Que é chamada De 80-20 Onde a partir Dessa rodada Aqueles partidos Que tiveram 80% Do quociente eleitoral Irão participar E Itabuna Girará em torno De seus 4 mil votos Mais ou menos Só que a regra É 80-20 Só vão ser eleitos Aqueles candidatos Individualmente Nessas agremiações Nessas agremiações Ou federações partidárias Que chegaram aos 80% Aos 40 Aos 4 mil votos Perdão Que tiverem 20% Do quociente eleitoral Ou seja Mil votos A partir da segunda rodada Quem não tiver mil votos Não está Mesmo que o partido Tenha feito Os seus 4 mil votos Então é basicamente Aquilo que você tinha dito Aqui É isso Não mudou Não mudou Agora a terceira fase É que é A sobra da sobra da sobra Caso as vagas Não tenham sido preenchidas Nessa questão do 80-20 É que As vagas remanescentes Aí disputa todo mundo Tanto faz o partido Ou federação Ter atingido Os 80 Os 100% do quociente Basta ele ter lá Mais votos Aí garantiria A eleição dos mais votados Só que em Itabuna Na eleição passada Dessa sobra da sobra da sobra Só uma vaga sobrou Uma vaga né Então não vai mudar Muita coisa nisso aí não Porque vão ser raríssimos Os casos Onde você vai ter municípios Que exista a sobra da sobra da sobra Então não mudou nada Foi a gente costuma dizer A montanha pariu um rato Não mudou nada Continua ainda a exigência De ir É bom você Lembrar disso Ir para um partido Que tenha puxador de voto Ou vereador com mandato Que em tese Tem voto Porque pode lhe ajudar A você Numa primeira Ou numa segunda rodada Você ser puxado Porque a ideia Da legislação É favorecer Quem tem voto Para que não aconteça Nas próximas eleições O que aconteceu aqui em Itabuna mesmo Onde teve vereador aí Com mil e quinhentos votos E que não conseguiu chegar Vereador com novecentos Com mil votos Que não conseguiu chegar Por conta justamente disso E aí você tem vereador E aí você tem vereador com quinhentos e poucos votos Que foram eleitos Seiscentos votos Que foram eleitos Com a mudança da legislação Isso não vai mais acontecer De onde vai aquela história de dizer Não adianta você ir para um partido Que tem um bocado de gente pequenininho Que Rui Machado Seu comentário que o senhor vai falar As mulinhas Não pode Não vá não Essas mulinhas de cem Duzentos Trezentos votos Não vão ter condição de ser eleito Em momento algum do processo Então só para certificar aí direitinho Quem está prestando atenção Que quer ser candidato É para ele ficar certo de uma coisa O partido tem que ter No mínimo cinco mil votos Na primeira rodada Na primeira rodada Para entrar Para entrar aqueles mais votados Os mais votados ali Que tiverem o dez por cento Quer dizer Você tem que ter quinhentos votos No mínimo Para você poder entrar Então digamos Um partido teve cinco mil votos Aí nesses cinco mil votos Ele teve um candidato Digamos com dois mil Estourou a boca do balão Isso Um candidato com mil Outro com oitocentos Outro com quinhentos Digamos assim Isso Ele consegue fazer quantos candidatos A depender do conjunto da obra Pode ser que você consiga dois Logo nessa primeira rodada Porque primeiro Eles puxam os mais votados de todos Os mais votados de todos Que tiveram cinco mil Aí vai observar Porque pode ser que pela sobra Que aí vai dividir justamente É onde tem Entra a conta Você pega e divide O quociente eleitoral Com o quociente partidário Que é a quantidade de votos Que você tem Aí você vai ver a média E vai ver Quantos candidatos Você vai conseguir eleger Aí na primeira rodada A partir da segunda rodada É que você vai Aí já muda o cálculo Aí você tem que observar O oitenta Vão participar Quem chegou a oitenta por cento Mas só assumirá Aqueles candidatos Que tiverem vinte por cento Ou seja Mil votos Mesmo que baixe Para quatro mil O geral Você tem que ter mil votos Aí é onde você pode Viver a ser puxado Também Mas se você tiver Menos que mil votos Ali você não vai Então gente Agora já vi gente Fazendo conta errada Mas tem muita gente Que não está indo Para um partido Que tem um puxador De votos Achando que ele não vai ter chance É o contrário Tem gente que está Expulsando o vereador De mandato Do partido Com medo E justamente achando Que não Vamos botar todo mundo igual Sabe o que vai acontecer Vai nadar Nadar Morrer na praia Porque você vai juntar Um bocado de gente Com duzentos Trezentos votos Não vai fazer ninguém Mesmo que você atinja O quociente Mesmo que você chegue Aos cinco mil Não faz ninguém Na primeira rodada Nem na segunda rodada Aí vai ter que aguardar A sobra da sobra Da sobra E com trezentos Quatrocentos votos Não vai Não vai Tá certo Olha lá E as outras mudanças A gente já viu aí As regras novas Também não mudou nada A não ser a questão Da inteligência artificial Basicamente é o que A inteligência artificial É você chegar A pegar O meu rosto Botar aí na sua Mudar a voz Ajeitar Toda essa parte De trucagem eletrônica Que sempre foi proibido Você que mexe Que sabe disso Agora apenas Se reafirmou Porque botou um nome novo Ah inteligência artificial E desde a década de 80 Que a gente usa Inteligência artificial Pra fazer trucagem Então isso continua Como a gente costuma dizer Não mudou nada Apenas se reafirmou Aquilo que sempre fez E você eleitor Você eleitora Use e abuse Daquele dispositivo Que a gente falou Chamado Pardal Que você baixa No site do TSE Onde você mesmo Será o fiscal da eleição Se você tá vendo o excesso Tá vendo uso de outdoor Uso de adesivo Em carro Em campanha Que a gente tá vendo Muito aí Muito, muito, muito E não é permitido Gente Não é permitido Estamos agora Na pré-campanha O que pode na pré-campanha É você se colocar Como pré-candidato E expor as suas ideias Aquilo que você acha Que você tem condição De poder ser candidato Pra quê? É esse o momento Não é o momento De pedir voto Nem o voto implícito Aqueles adesivos que tem aí Tocom Vem aí fulano Estamos juntos Tudo isso aí Já tem decisão do TSE Que se diz o nome Palavras mágicas E essas palavras mágicas Nada mais são do que O pedido implícito De voto É por isso que no dia 23 Agora de março Estaremos realizando Um seminário gratuito No Teatro Candinha Dória É aqui Pra não dizer que é gratuito Dois quilos de alimento Não perecível Que vai estar lá Onde nós vamos estar também Lançando o nosso livro Que é o Manual Prático Para as Eleições Municipais Onde a gente trata De todos esses temas E nesse dia Nós vamos estar recebendo aqui A presença De doutor Danilo Que é desembargador do TRE É aqueles que vão estar Observando e vendo A eleição Onde ele vai justamente dizer O que pode O que não pode E como é que está sendo feita A preparação Pra essas próximas eleições É um evento gratuito E imperdível Que também conta Com a parceria daqui Da TVI Ô bacana lá E vamos estar lá Agora tem gente aí Olha lá Que às vezes Você dá até um alerta Desse e fala Rapaz, você está usando Publicidade já Antes do tempo Ah, eu pago a multa Não tem problema não Mas não é só a multa O problema é esse Não é só a multa E uma multa baixinha, né Só 5 mil reais por peça Por peça Por peça, né Então Eles estão achando Que é por tudo Ah, não Você pode Aí você tomar Um baque grande E outro Tem um detalhe Que o pessoal Não se apercebeu Chamado Prática de abuso De poder econômico Como é que você vai contabilizar Esse valor Olha Sérgio Moro Aí agora Que está na boca De perder o mandato Por gastos imoderados Na pré-campanha Esse momento Que nós estamos vivendo agora Uma ação Que não foi nem o PT Que entrou com a ação Contra ele Foi o PL Que entrou com a ação Por conta de gastos Imoderados E não contabilizados Na pré-campanha E ele está na boca De perder Então Como é que você está Contabilizando esse gasto Que está sendo feito Aí com outdoor Com adesivo Adesivo E adesivo De forma maciça Rede social Rede social Tudo isso aí Pode ocasionar A prática de abuso De poder econômico E aí Além da multa Você se for condenado Perde o mandato Caso eleito E se torna Inelegível Por oito anos Olha o perigo E você está achando Que o Ministério Público Não está Que não tem O Ministério Público E os juízes São bestas São bobo Eu falei aqui Outro dia Isso Olha lá Você tem na cidade Para o motor público Que anda de carro Vê tudo na rua Agora o que pode acontecer A não ser que o promotor Seja amigo daquela figura Mesmo que o promotor Seja amigo da figura Você utilizando Da ferramenta do pardal Você vai estar encaminhando O pedido de representação Com relação a isso Que você está vendo aí fora E aí o Ministério Público Vai ter que se posicionar Sim com relação àquilo Não existe nas eleições Essa questão de amigo De fulano De ciclano Não O que existe É que todo mundo Possa competir Em pé de igualdade Porque não é justo Eu e você Estarmos respeitando A legislação Nos resguardando De fazer a campanha Eleitoral antecipada E o outro está aí na rua Já fazendo campanha Como se estivéssemos Naquele momento eleitoral Que só é permitido isso aí A partir de 16 de agosto Nós ainda estamos em fevereiro Você está antecipando muito O que pode nesse momento É justamente isso É você discutir ideias Dizer ao seu eleitor Pretense eleitor O porquê de você Estar colocando o seu nome Nessa disputa eleitoral Olha lá O evento vai ser quando mesmo? 23 de março Que é uma sexta-feira Evento gratuito Ou melhor dizendo 2 kg de alimento Não perecível Lá no Candinha Dória Vão ter vários e vários Palestrantes Tanto que eu não vou nem falar Você está na minha cerimônia Porque você já me vem falando demais Vai ter lá o lançamento Desse nosso livro E vai ser um livro barato Vai estar constando isso tudo aí E que deve ser vendido Por 30 reais O exemplar Não é para ganhar dinheiro Não é para nada É ajudar apenas As pessoas a entenderem O regramento eleitoral Inclusive o livro é Um livro local Que é Justamente Agenor Gasparetto Que é o editor do livro Com a Jus Literarum Que é a editora dele Que é nossa aqui Da região É papajaca Da gente aqui Que vai estar fazendo Esse lançamento Para poder fazer com que O dinheiro circule aqui Mesmo na cidade Isso é que é importante Eu vou querer até um livro desse Vou comprar um aí Porque é muito importante Para a gente ficar por dentro Do que pode O que não pode Muito obrigado O meu tempo estourou agora A Vitória já está ali reclamando Já chegou o horário dela E eu não saí do cenário Então daqui a pouquinho A Vitória Vitória é amiga Deixa um pouquinho aqui Para a gente Com o quadro gente de Vitória Já é a segunda vez Vitória Eu estou invadindo o seu horário Olha lá Então muito obrigado Mais uma vez Por você ter vindo aqui E volte aqui Na próxima semana Para a gente Inclusive comentar O que o Senado Vai decidir aí Sobre essa pênca Mas isso ainda vai demorar Não é para agora não Mas a gente já vai ver Um encaminhamento aí A partir de hoje Pronto Isso já começa Eu acredito que a gente Vai ver uma tendência Se vai ter ou não Não é isso Não Vai vai Agora como vai ser Vamos ver Obrigado Tranquilo Tem aí o quadro Gente de Vitória Vamos lá Tinha a sonora aí Do técnico do Itabuna Não é isso O pessoal está pedindo aqui Para a gente ver Eu queria ver Eu estou curioso Olha lá O que é que um técnico Tem a falar Depois de tomar oito gols Oito a zero Veja aí Cadê? Está no ponto? Eu fiz aqui na Bahia Que nós não conseguimos passar Eu não consegui passar Com conquista Porque era Palmeiras Foi um jogo muito difícil Com Fluminense de Filho Nós passamos Com o Joselense Nós passamos Com o Cuiabá Jogamos com o Botafogo Acontece Para mim Para mim foi a pior goleada Eu vi que as palavras Sabendo do campo do Itabuna É muito difícil em três jogos Você fazer uma mudança drástica Principalmente em comportamento Uma equipe você tem que ter pelo menos uns dois, três meses Para você trabalhar Para ela ter um comportamento Quem entende o futebol Um pouquinho vai entender que é assim Mas a gente não consegue fazer um entrar E fazer uma mágica Fazer outra coisa Tem que mudar muita coisa Tem que mudar algumas coisas Organizacional Muita coisa estrutural E nós temos que trabalhar Para poder seguir Então, Evandro Desde já Nós agradecemos aqui A sua participação Sabendo do seu profissionalismo Pode ter certeza disso Nós estamos aqui para jogar Sabemos também Que há dificuldade Como você colocou Você chegou no time Já pegou no ditado Para pular o bonde andando E agora É tentar ajustar Porque esse Fluminco tem vitória Tá bom Um abraço Obrigado Valeu Olá Um abraço Sou Vitória Santana E mais um quadro Gente de Vitória Na TV e News Agradeço Por sua participação Então vamos lá Hoje Falando de uma pessoa Um itabunense Ele atua Na área de direito E que tem Construído O legado dele A história Um ser humano Um profissional Que tem um espírito humanizado E nós vamos falar Que hoje No nosso quadro Gente de Vitória Falar de doutor Rômeus Serra Vasconcelos Eu não sei se é Vasconcelos ou é Serra antes Serra Vasconcelos Que há muito tempo Eu já estava Aguardando essa presença dele aqui Mas hoje Deus preparou Então vamos lá É um prazer Doutor Rômeus Você está aqui conosco E eu quero também dizer Que Jamile está aqui Sua esposa aqui Nos estúdios também Conosco Assistindo Está aqui conosco Um abraço Jamile Então doutor Rômeus Seja bem vindo Bom dia Bom dia Vitória Bom dia A toda essa equipe Maravilhosa aqui Da TVI Senhores e senhoras Para espectadores Desse programa De Vitória Que é sucesso Que Nos brindou Hoje Com a oportunidade De falarmos aqui De alguns temas Que serão interessantes Para que todos Possam conhecer Nós professamos Uma doutrina Sou espiritualista E vim aqui hoje Falar a respeito De Dos pontos de vista Da situação Atual Do planeta Do que Por que Que ocorre Esses Desvios De condutas Essas situações Degradantes E Dentro do que A gente estudou Dentro do que A gente tem conhecimento Na vida Poderemos Omitir Algumas opiniões A respeito Dos quadros O que As dúvidas E o que Vitória Tem a questionar A respeito Desse momento É interessante Você falou Essa questão Do planeta Mas Antes de tocar Nesse assunto Eu quero falar Quantos anos Na área De advogacia Nós temos 38 anos De advogacia 38 anos Em que área Você atua Nós atuamos Na área De Direito civil E direito Trabalhista Civil Trabalhista Também Doutor Romulo Você atuou Também Em algumas Instituições Teve alguns cargos Também passou Pela IMASA Também Não foi? Fui coordenador Jurídico Da IMASA Procurador Do município De Itabuna E advogado De algumas Prefeituras Aqui Dessa região Cacaueira Então Às vezes A gente vê As pessoas Mas não sabe Do dinamismo Que a pessoa tem Da história Do legado Que aquela pessoa tem Por ter chegado Até aqui Com sucesso Porque sucesso É aquele homem Que conquista Conquista O seu Seu Meio Conquista O seu mercado Conquista Atuando Mas A gente Sabe Que todas As coisas Existem Também As conquistas Vêm Quando o homem Ele também Tem fé Tem fé Em Deus Tem o espírito Humanizado Faz as coisas Com seriedade Então é isso que Chega o ser humano A ter as conquistas Doutor Rôme Ele tem Uma Atuação De credibilidade Aqui na cidade Eu não posso Deixar De falar isso Uma pessoa Que tem Uma simpatia Educação Ele circula Pelo meio De toda a sociedade E deixando Sempre assim Esse legado dele Mas Ele Também Faz um trabalho Como ele disse Ele é espiritualista Ele é espírita E como ele falou Da questão Que as pessoas Têm visto Tantas coisas Acontecer No mundo E o porquê De tudo isso E aí nós vamos Conversar com ele Sobre Isso Tantas situações Tanta violência Tanta gente Parece que Não tem amor Ao próximo Mesmo Tanta falta De amor Então Na visão Da doutrina espírita Doutor Rômio Para não me dizer Aqui hoje Veja bem Vitória Ontem Estava ouvindo Uma palestra Do juiz de direito Lá de Minas Gerais Alô do Duta Muito conhecido Palestrante Ele palestra Pelo mundo inteiro Tem livros Então Ele informava Da preocupação Do espírito Protetor Aqui do Brasil Que se chama Ismael E foi Ter uma Audiência Com Jesus Mencionando A ele As situações Que o Brasil Estava passando E aí ele Na preocupação Dele E Jesus Disse a ele Que devia Ir lá E puxar Aqueles espíritos Que se encontravam Ainda Na Nos umbrais Nas regiões Das trevas E que Encarnasse Aqui no Brasil Por que o Brasil? Porque o Brasil É o coração Do mundo E pátria Do evangelho Então Aqui É um hospital Um local Onde é trazido Essas almas Para que elas Possam se regenerar Se melhorar E crescer Lógico Que aqui Sendo um hospital A gente Ia cuidar Dos doentes Então a espiritualidade Cuidar Dessas pessoas Para que elas Pudessem melhorar Então a gente Vê Muitos espíritos Ainda Renitentes Na melhora As religiões Todas Tem lutado E ajudado No sentido De que Equilibra Essas pessoas Através Do conhecimento Porque Conhecereis a verdade E ela vos libertará Jesus Cristo Jesus Cristo A verdade Então se você Conhecer a verdade Então ela vai Se libertar Vai lhe ajudar A você ser Uma pessoa melhor E esse processo Já está ocorrendo Porque nós estamos Passando De planeta De expiações E provas Que aqui É um planeta De expiações E provas Um planeta De espíritos Imperfeitos O único espírito Perfeito Que teve aqui Foi Jesus Que encarnou Nós chamamos de encarne Porque ele veio aqui A primeira vez Nós já temos Várias passagens Para esse planeta E talvez até Em outros planetas Sendo denegrados Para aqui Caminhado para cá Para expiação E provas E hoje a terra Ela está passando Pela essa transformação Pela essa mudança Que ela vai ser Um planeta De regeneração Onde a predominância Será o bem Hoje nós temos A predominância Do mal Será que Se os políticos Que também Têm o poder Se eles tivessem Essa Essa visão Essa visão De que A humanidade Precisa Desse cuidado Se os políticos Tivessem mais amor Também Tivesse o conhecimento Do amor de Jesus Do amor Será que o mundo Será que o Brasil Não seria melhor Também Será que não é mais Voltado para isso Também O desprezo Também Que influencia Essa falta do conhecimento Sim Porque como Você disse Jesus Ele é A verdade Que liberta Então assim Às vezes Vocês estão Também lutando Ali Na doutrina espírita Como os evangélicos Como os católicos Sempre lutando Para melhorar A vida do ser humano Vocês acolhem Pessoas também Vocês dão Ajuda A doutrina espírita Também ajuda Com cestas básicas Com apoio Mas Será que lá em cima Os políticos Que a gente precisa Também Entregar a Deus Também Essas pessoas Também Nessas mentes Estão ali Se eles também Estivessem olhando Mais Com o espírito Mais humanizado Amenizar Muitas coisas Também Veja bem Vitória Eles estão tendo A oportunidade Que Deus Nos dá Primeira oportunidade Para que a gente Mude Que a gente Modifique Que a gente Cresça Que a gente Ajude Que a finalidade Da encarnação É se melhorar É crescer É trabalhar É enxugar lágrimas É ajudar aqueles Que estão ainda Na retaguarda Da caminhada Então todos esses Passos Vão sendo dados Gradativamente Um dia Todos vão melhorar Os políticos Muitas reencarnações Daquela revolução Francesa Estão tendo Uma oportunidade Eles não aprenderam Ainda Não descobriram Que essa é uma oportunidade Não generalizando Porque nós temos Aí Políticos Que tem uma índole boa Que lutam Que brigam Não generalizar Realmente Isso é Eles estão Eles têm Um compromisso Com aqueles Que o elegeu Com o seu povo Né Mas Há uma grande maioria Que ainda não despertou E aí Está A bondade De Deus Né Que nos concede Sempre Momentos Para que a gente Possa refletir As dificuldades As dores É a mola Mestra Para despertar As pessoas Aí a gente Vê tantas pessoas Com dores Com dificuldades Né Lógico Como ser humano Nós devemos Ter pena Mas aí Mas aí Está inserido A lei De causa E efeito O que é a lei De causa E efeito Aquilo Que você planta Você colhe Se você tem Uma tendência A praticar O mal Logicamente Que você vai Colher depois Os seus crimes Né Vocês vão ter Que espiar Por esses crimes Né Agora A bondade De Deus Está inserida No momento Em que você Se arrepende No momento Em que você Eleva o seu pensamento E nota Que você Está equivocado E que você Quer mudar E quando Há sinceridade Nessa transformação Você terá Uma nova oportunidade Para espiar Tudo começa Com arrependimento O arrependimento A expiação E a reparação Para você Entrar de novo No crescimento No caminho Para o progresso Porque todos nós Somos fadados Ao progresso Todos nós Seremos um dia O mesmo que o Cristo Fez Né E o Cristo Vai se elevar Muito mais Porque ele disse No reino de meu pai Eu sou um dos menores E existe outros Cristos E aí eu não sabia Ouvindo uma Uma palestra Também Eu descobri Que nós temos No universo Vários Cristos Que são maiores Do que Jesus E Jesus Está em progresso Também E nós vamos Alcançar Também Que ele disse Poderam fazer O que eu fiz E muito mais E nós vamos Mas ele também Fala na palavra Que assim Que ninguém vai ao pai Se não for através dele Não é E que ele é o caminho Que ele é o caminho A verdade E a vida E que ninguém vai ao pai Se não for através dele Então Jesus veio Para que nós Tivéssemos essa vida Essa vida De luz Através de Jesus Que trouxe essa luz Para nossas vidas Tudo começou Tudo começou aqui No planeta Terra Com Moisés Que foi a primeira Revelação E Jesus É a segunda Revelação Está entendendo? Então Ele mesmo disse Antes Quando eu não tinha Vindo nem falado Todo mundo Era inocente A partir do momento Que eu vim E falei Logicamente Ele estabeleceu A sua doutrina Ele estabeleceu O caminho As normas Do bom viver A moral do Cristo E ele fez tudo isso Com exemplos Ele não deixou De dar exemplo Toda a caminhada De Jesus Que é narrada No livro De Amélia Rodrigues Premissas do Reino Está ali A caminhada de Jesus Aqui na Terra A vida dele E ela explica Com riqueza De detalhes É interessante As pessoas Terem Esse Dar uma lida Nesse livro Porque Ela abre Um horizonte Imenso De tudo Que Jesus Falou De tudo Que Jesus Fez A transformação De Maria De Magdala E de Paulo Está entendendo? Porque o Paulo Ele era um equivocado Que perseguia os cristãos Mas a partir do momento Que Jesus Apareceu Para ele E disse Aí ele cegou No deserto E disse Paulo Por que me persegues? Aí ele Ele disse O que quer Que eu faça Senhor Aquilo ali Foi uma guinada Imensa Na vida De Paulo Ele mudou Ali a ouvir A voz De Jesus Porque ele Perseguia os cristãos Aqueles que serviam A Jesus Então Paulo Deu a mudança Dele Passou A divulgar O evangelho Do Cristo Que foram Os discípulos Fizeram Divulgar Aqui na Terra O evangelho Do Cristo E a coisa Não é fácil Naquela época Se você for olhar A história Do Cristo Você vai ver Que dos doze discípulos Dele Só teve um Que morreu De morte natural Foi João Evangelista Os outros Foram Assassinados Todos eles Então Seguir a Jesus Não é fácil Mas é o caminho Ele não prometeu Aqui a ninguém Facilidades Ele não tem Aquela história De que Jesus Carrega no colo Não Ele disse Pega tua cruz E me segue Essa é a linha Do Cristo Você não pode Amar a Deus Com apego Às coisas terrestres Aos bens materiais Logicamente Que nós aqui Na Terra Temos que Trabalhar Com o suor Do rosto Para adquirir Nossas coisas E não é proibido Você trabalhar E ter direito A ter seu carro Sua casa Seu avião Seu viagem O que você puder ter Uma vida tranquila O que você não pode É assambarcar Coisa do próximo Em favor seu Criar lágrimas Fazer Passar por cima Dos outros Para subir Então As lições Do Cristo Elas vão perdurar E elas se estabeleceram Porque são verdadeiras Ele pediu Apenas Uma coisa Amar uns aos outros A Deus Acima de tudo E ao próximo Como a si mesmo Esse é o único Mandamento Que a gente tem que seguir Nessa vida Está entendendo? É servir É amar É ajudar É amparar É enxugar lágrimas Mas a caridade É necessária Para que muitas pessoas Despertem A gente tem um trabalho Na nossa instituição São 50 famílias Carentes Que a gente distribui Os farneis As quartas-feiras Tem o pão espiritual Que é uma palestra Cada dia vai um membro Ou pessoas de outras casas Pode ser qualquer um A gente não tem Essa coisa pode ir um evangélico Que vai falar de Jesus Aquelas pessoas carentes De alimentos Que passam fome Que passam misérias Esses sofrimentos Elas aprendam o caminho Aprendam a pescar A trabalhar Que elas tenham Desperte para o amor Para saber Que Deus é bom É que o planeta A gente está aqui Resgatando E o Cristo nos alertou No mundo terão aflições Sede esfortes Eu venci o mundo Vocês também podem vencer Então A nossa Tarefa aqui é essa É de amparar É de fazer Com que as pessoas Despertem E nada melhor Do que as casas Espirituais Todas elas A gente não tem Nenhuma prevenção Contra nenhuma religião Todos que falam em amor É servidor do Cristo E você vê Que o Cristo não disse Que a religião certa É essa ou aquela Ele não falou de religião Ele falou de amor Ele falou de servir É E a gente tem Obrigação Para com o Pai Porque segundo Jesus Só existe um ser bom Nesse planeta Nesse universo Que é Deus E Deus é bom É verdade E para que isso possa Ser feito Essa obra de Jesus O que ele deixou Precisa de pessoas De pessoas disponíveis Que se colocam ali Para amar Amar o próximo Como a nós mesmo E tem uma Pegando uma fala sua Aí Tem Quando você falou O seguinte Que tem muita gente Que passa por cima do outro Para conquistar O que quer Ferindo as pessoas Exurpando do outro Sem importar O que está fazendo Com aquele outro ali Se o outro está sofrendo Ou não Aí tem uma palavra Também Que diz assim Não juntar Esses tesouros Na terra A gente precisa É ter Nosso sustento Aquilo que O bom Claro que Deus Tem isso para a gente A gente trabalhando A gente vai conseguir Viver do melhor Dessa terra sim Sim Morar bem Comer bem Viver bem Ter o melhor Para a nossa família Para os filhos Estudar O que Deus Dá essa capacidade Então assim Mas existe Aquela questão Da ganância As pessoas Querem 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 E não está olhando Para amar o próximo E não pisar no outro Também Que está precisando Olhar sempre Para quem está precisando Nesse caso aí É interessante Que as pessoas Ainda não se aperceberam De que Vão morrer Um dia A vida Aqui A carne Tem um fim Então Elas vão deixar Tudo aí E pode ser No momento Em que ela alcançou Tudo Ela pode chegar A morte E vai deixar Tudo aí E o que vai levar Para lá Para prestar conta O que é que você Fez de bom Porque o que vai ser Perguntado No momento Em que você Desencarna Não é o que você tem Quais são os seus títulos Então Vão lhe perguntar O que foi que você Fez de bom Para o seu irmão Quantas lágrimas Você enxugou Quantas pessoas Você socorreu O que você mudou Que quando a gente Volta para aqui A gente traz Algumas imperfeições De vidas passadas Com a promessa De melhora De mudança Né E aí a gente Quando volta Para a pátria espiritual A gente Tem que chegar lá Com alguma mudança A gente não pode Cometer Os mesmos equívocos Os mesmos erros A mesma transformação Que nos levou A permanecer aqui Nesse planeta De expiação E prova Aí Muitas pessoas Talvez Não tenham Conhecimento Nós temos Planetas Mais elevados Do que a Terra Que é Júpiter Onde lá Você se comunica Pelo pensamento Lá você Trabalha Com o pensamento Em prol dos outros Planetas Assim como o nosso Aqui Que está passando De expiação Em prova Para regeneração Agora mesmo Estão Reencarnando Segundo Os espíritos Que comunicam Com a Terra E que estão Reencarnando Vários espíritos De outros planetas Elevados Para ajudar Nessa transformação Vão assumir cargos Importantes Para poder acabar Com isso Com essa corrupção Com essa desonestidade Que nós estamos Vendo hoje Em todas as esferas De poder Nós estamos vendo Uma degradação As pessoas Não se preocupam Com o próximo Mas se preocupam Com o seu Aí está A chaga da humanidade Que é o orgulho E o egoísmo Você se preocupar Com o seu Você só Querer para si Em detrimento Daqueles que estão Passando dificuldade Se todos Ajudassem Um pouco A cada um O mundo Seria melhor Não nos teríamos Guerras Nós não teríamos Terrorismo Nós não teríamos Tráfico de drogas Nós não teríamos Homicídios Feminicídios Porque Amar uma pessoa Matar por amor Não existe isso Quando você ama Você não mata Quando você ama Você cuida Você quer o bem Independente De onde ela esteja Com quem ela esteja Mas se eu amo Eu não faço mal Essa É a razão Inversa Do que as pessoas Entendem de amor Amor não é isso Amor é você Querer o bem E o verdadeiro amor É o de Deus Para conosco Tem pessoas Que eu já ouvi falar Que dizem que Deus É vingativo Nunca Deus foi Vingativo E não é Porque Deus só tem amor Agora tem a justiça Dele Ele estabeleceu A sua justiça E aqueles que transgride A lei Aí vão reparar Vão espiar E reparar Porque Ele é justo E não seria justo Ele ter privilégio Para com seus filhos Se todos nós somos filhos Ele não tem privilégio Agora aquele que conquistaram Por mérito Por trabalho Por mudança Aí sim Esses terão O que ele prometeu A glória dele Mas todos nós Vamos ser felizes Um dia Todos nós A certeza Disso É que nos faz Continuar É que nos faz Avançar Que nos faz Crescer Que nos coloca O sorriso Porque não importa O que A pessoa está Passando hoje E segundo Nossa Senhora Ela disse Que tudo passa E passa Não há dor Que dure a vida toda Não há sofrimento Que perdure Nós temos Vários temas Dentro disso aí Que justifica E explica O porquê De pais Brigam com filhos Né O porquê Dessas atrações Da homossexualidade Dessa degeneração Do uso de drogas É um campo imenso Que a gente passaria Aqui dois dias Falando E não esgotaria Aí É preciso Que as pessoas Conheçam Um pouco De tudo Que as pessoas Procurem estudar Procurem buscar As leis divinas Né Procurem entender Como funciona Esse mecanismo Que é o universo Deus está no controle De tudo Às vezes Até eu Vitória Eu confesso a você Eu fico analisando Determinada circunstância Que ocorre No mundo Né A gente vê A escravidão Daquele povo Na Venezuela Na Coreia do Norte No Irã Na Cuba Alguns países aí Né Aí eu me pergunto Por que Que Deus permite Né Que o Brasil Você aqui Puxando pra Pra nós Aqui Próximo Né O por que Que algumas pessoas Se dão bem Passando por cima De tudo Por que Dessa corrupção Exagerada Né Por que Dessas perseguições Mas tudo Tem um propósito Na justiça De Deus E Deus Não é um velho Gagá Que a gente vai Querer ensinar É o Criador Do Universo É Ele Que manda em tudo Né Ele sabe O que está fazendo Muito forte Aí que você falou Agora Muito forte Pegar essa palavra E as pessoas Estão aí Achando Que elas estão bem É Achando que Deus Ele está bem distante Que não está vendo nada É E estão aí Com a vida delas E como Né É Você falou Que Deus Ele vê Tudo Ele está com o olhar Sobre tudo Ele tem um momento Para tudo Ele sabe todas as coisas O tempo é dele Não é O tempo é dele Com certeza Então assim Ele que move tudo Então às vezes a gente É Se apega Né A esses momentos Né Às vezes a gente olha Para as pessoas E fala Oh meu Deus Ela não sabe O que está fazendo Isso E a gente não tem Ódio das pessoas Né A gente não tem Assim Querer se vingar De ninguém A pessoa faz o mal Mas você não pode Procurar Apagar o mal Com o mal Porque Deus Ele está vendo Tudo É E você vê Que em uma passagem De Jesus Ele foi criticado Né Pelos fariseus Por que que ele se reunia Com pessoas de má vida É Ele disse Eu não vim para os sãos Eu vim para os doentes Ele veio Para essas pessoas Mesmo Porque A pessoa que Já tem um compromisso Que está trabalhando Que se modificou Ele já confia Ele já confia Mas ele precisa Salvar Os que ainda não despertaram E ele disse Nenhuma ovelha minha Se perderá No caminho Nenhuma Nenhuma Jesus Ele conhecia E conhece A todos nós As pessoas Se enganam E acham Que não estão sendo observadas Mas estão Porque Deus Porque Deus está dentro de nós E a justiça divina Está em nossa consciência Quando a gente Comete um erro A gente tem momento A gente tem momento Que a gente Fica Reflexionado Se aquilo é certo Ou errado Que fez Muitas pessoas Ainda estão Contaminadas Pelas ações Né Nefastas Pelas ações Nocivas E aí Elas Não param Para fazer Uma reflexão Maior Mas a justiça divina Ela está na nossa consciência E aí Em determinado momento Ela nos chama A atenção Ela nos diz Olha Você errou Às vezes A gente não dá Ouvido Todos nós Aqui Na terra Temos um anjo Da guarda Que nos acompanha Que é chamado Anjo bom Que é aquele Espírito que está ali Para nos alertar Para nos ajudar Mas quando a gente Não quer Ele deixa de lado É igual Deus também Né Deus está ali Para ajudar O amor Para dar para o filho Que Deus ama todos Mas se você Não está nem ligando Para ele Ele está ali Não pode invadir Ele não vai invadir É que ele concedeu Uma coisa Chamada Livre arbítrio Para que a gente Possa mostrar O mérito Que a gente Tem Com o livre arbítrio Você faz O que você Quer Mas você Responde Pelo que você Faz Entendeu? Nem tudo É permitido Mas você Mas você pode fazer O que você Quer Agora Você vai responder Pelo seu ato Então Esse livre arbítrio É a maneira Correta Que Deus Colocou Para que a gente Possa tomar Decisões melhores Decisões melhores Para nós Decisões melhores Para nós É nos expulgar De todo um crime De todo um mal E procurar fazer o bem Não adianta você dizer Ah eu não Não faço mal Mas faz o bem Se você não faz o bem Para que você serve? Então você Nasceu Aqui Para fazer o bem Todos nós Fomos criados Por Deus Simples e ignorantes Para servir É um universo Imenso A gente não sabe Nem quantos bilhões Trilhões de galáxias Tem aí É uma coisa Imensa Então Todo dia Ele está criando Espíritos Também Nós Viemos Nós nascemos Bons Nós nascemos Pessoas boas Simples e ignorantes É Nascemos pessoas boas Mas depois Começa a vir o que? O orgulho A raiva A vingança Começa já desde pequenininho Eu acho Na escola Já a criança Já querer se vingar Daquele menino Daquela criança Que está fazendo Alguma coisa de mal Já começa a fazer Criar Aquela situação De querer fazer O mesmo mal Que foi feito ali Bater Levar outro tapa Na realidade Vitória A criança O que tem na criança Já é um espírito Que tem Talvez Milhares de anos E que Quando você vê Aquelas tendências Negativas Na criança É porque ela já trouxe De vidas passadas Cabe aos pais A correção Desse caminho E você vê Às vezes os pais Pensam Que proporcionando Coisas boas Dando tudo Ao filho Vai fazer dele Uma pessoa melhor Aí nós temos Um fato Que ocorreu Uma história lá De Chico Xavier Onde O filho De uma senhora Muito rica Milionária E ele desencarnou Suicidou E ela foi lá Para que Chico Pudesse trazer Uma mensagem dele Só que Ele veio Mas o Chico Era uma pessoa Muito doce Muito amor Ele distribuía Muito amor E ele não narrou Era o que o filho disse Que a culpa Do suicídio Dele Era a mãe Porque a mãe Proporcionou A ele Todas as coisas Que ele queria Se ele quisesse Um avião Ela dava um carro Vida farta E não sei o que E a vida dele Passou a não ter sentido Porque se você Dá tudo De mão beijada A pessoa não pensa Não raciocina Não tem dificuldade Não tem dor Não tem sofrimento Então a vida Perde o sentido E aí ele Suicidou Por causa disso E ele veio Criticando ela Dizendo horrores A respeito da mãe Por causa Desse comportamento Dela Que ela achou Que estava fazendo bem E quando criança Minha mãe sempre disse Meu filho Nós não podemos Fazer tudo Por você E quando você Tiver seus filhos Não dê a eles tudo Ensine eles A fazer Dê a eles Condições De que eles Possam progredir Dê o ensino Que é devido Estudo Educação Mostre com exemplos Mas não faça A tarefa deles Porque se você Fizer Eles ficam Sem sentido Eles tem que aprender Todos nós Temos que aprender E aí está O sentido da vida Para os pais A recomendação Eles tem que Botar limites Aí o que você Fala A criança Que xinga Que bate Que tinha o professor Tem que ter limite Tem que ter respeito O professor É ali Uma pessoa Importante No Japão O professor É referenciado Ele Nas lojas E tudo Ele tem desconto Nas compras E tudo Veja A profundidade Do respeito Que tem no Japão Aos professores Aqui no Brasil Nós não temos respeito Ao professor Primeiro Pela Qualidade Do ensino Segundo Pela remuneração Que eles recebem E pela falta De respeito Dos alunos Que não tem mais Respeito ao professor É o mestre Que está ensinando Então Há que transformar Primeiro O país só cresce Com a mudança Na educação Nós temos que ensinar A nossos filhos Netos Através do exemplo Que eu não posso dizer A meu filho Não beba Se eu bebo Eu não posso dizer Ele não fume Se eu fumo Eu não posso Dizer a ele Não seja desonesto Se eu sou desonesto Então A gente tem que Passar Através do exemplo Como o Cristo fez Temos que mostrar A ele Que através da educação Que podemos vencer E todos nós Vamos vencer Uns mais rápido Outros mais devagar Mas a tendência É do avanço Da terra E que todos Tem que se melhor Para ficar aqui Como o Cristo Os mansos Herdarão a terra Há dois mil Há mais de dois mil Anos atrás Ele disse Os mansos Herdarão a terra Então aqui Ficarão os mansos E pacíficos Aqueles que Falam de amor Que pregam de amor E hoje As pessoas Não falam mais de amor Você se lembra Que eu estou com Cinquenta e nove Fazer sessenta Na minha época De dezesseis anos A gente cortejava Uma mulher Falando Palavra de amor As músicas Falavam poesias Mais amor E hoje Está tudo Diferente Não houve avanço Nisso aí Então a gente Precisa Modificar Muita coisa Vai modificar Está transformando E um ponto Interessante Eu não sei se você Já ouviu falar Que com a transformação Da terra Tem algumas Religiões Até pessoas aí Que já comentam Muito esse tema Que dois terços Da terra Vai sair Do planeta terra Dois terços Da população Que hoje É de Trinta e seis Era de Trinta e seis Bilhões De espírito Entre plano espiritual Encarnado Encarnado É sete Oito bilhões Mas lá em cima Tem mais Então está se esvaziando Vai ficar Um terço Só Doze milhões Doze bilhões Entre encarnado E desencarnado Então Vai ser uma terra Com os melhores Com aqueles Que ainda tem chance De fazer o bem De progredir É porque Às vezes Você falou assim Vai ser uma terra Com os melhores É Mas vai ter que ser Essa geração Agora Que vai Trazer Para As crianças Para os jovens Para que seja Uma geração melhor Porque Vai depender Da gente Vai depender De nós Para que a gente Venha trazer Ensinamentos Para essa geração Os exemplos Os exemplos Então assim A geração Dos nossos filhos Ainda pode ser Uma geração Melhor Porque teve Os ensinamentos Mais após Agora Né Os nossos filhos Né A geração Dos nossos filhos Possa ser Ainda que seja Ainda melhor Porque os nossos filhos Vai ensinar Aos filhos deles Né Aquilo que aprendeu de nós Aos nossos netos Aos nossos netos Porque nós somos Aquilo que nós Aprendemos Aos nossos pais Né Isso Nós somos Um reflexo Um reflexo É da criação Um reflexo Da criação E você vê Que está Hoje encarnando Espírito de outros planetas Você pode notar Que tem crianças Que está Com poder elevado Muito alto De inteligência Você diz assim Poxa Como uma criança Antigamente O menino demorava Para abrir os olhos Hoje já nasce Com os olhos abertos A criança já fala Mais cedo A inteligência É muito maior O desenvolvimento E estão chegando Pessoas aí Que você vê A diferença A mudança Jovens aí Que tem uma Adicção Que tem um dom Da palavra E que fala De Jesus Com desenvoltura Né Que você vê Que trabalham Diferente De muitos ainda Que se deixam Aí A se perder No uso De droga De bebida Alcoólica De orgia De sexo Desenfreado Está entendendo Mas tem uns aí Que eles Eles têm um compromisso Com Cristo É como se diz assim Eis aqui o teu servo Seu Faça-se a tua vontade Né As pessoas pensam Que As coisas estão piorando Não estão melhorando Está sendo depurado Precisou mexer Embaixo Para subir Para limpar Com uma água Que você mexe embaixo E a lama Sobe Para depois Você limpa E a água Fica cristalina A terra Está avançando Né Logo Logo Daqui a mais A dois mil E cinquenta e sete Segundo as previsões É Já é um planeta Regenerado Então Eu não sei Se eu vou chegar lá Mas Eu espero Ir retornar Né Para aqui Porque será um planeta Da predominância Do bem Aí Você vê aqui No nosso próprio planeta Em alguns países Eu viajei alguns Lá na Europa E você vê que as pessoas Deixam bicicleta Brinquedos Coisa na porta A chave fica dentro do carro E o carro fica na porta Na garagem Que não tem aquelas trancas Nem nada E as casas Não tem grade São indivíduos É É fascinante É fascinante Você entrar no local E que não tem Nenhum Nenhuma pessoa Ali no caixa Para cobrar Você Pega a sua mercadoria Passa na máquina Bota o dinheiro E sai o troco Você vai embora São coisas corretas Que poderíamos ter Aqui também No Brasil E todos já Nesse Nesse planeta todo Mas que vão ser Implementadas Durante uma construção É um trabalho Mas que vão ocorrer Entendendo Vitória Isso é que nos deixa Uma paz Uma tranquilidade De que nós estamos No caminho certo Que nós estamos avançando Que nossos filhos e netos Terão uma condição Melhor de vida E isso que a gente Tem que trabalhar Para isso Para que as pessoas Despertem Antes que seja tarde Ainda dá tempo Para o arrependimento Mesmo que seja Uma gotinha No oceano Mas que venham Ter pessoas Que venham Trazer essas palavras Porque Para se despertarem Tem muita gente Que fala Não tem mais jeito Essa criança Não tem jeito Esse menino Esse menino que está Nas drogas Não tem jeito Esse cara Que está preso Não tem jeito Então assim E que seja Realmente Pessoas Trazendo Essa voz Essa gotinha No oceano Essa gotinha No oceano Não tem jeito Sim Chico dizia Chico Xavier Dizia sempre Eu sou um grão De areia Nesse oceano Imenso Está entendendo Então As oportunidades Elas estão Crescendo Esse pessimismo Não pode Contaginar Todos nós Nós temos Que ter certeza De que estão Melhorando Que estamos Progredindo Que seremos Felizes Porque a promessa Do Cristo É uma promessa De irmos Para o reino Dele E no reino Do Cristo É só amor Imagine A gente Vivendo Num Num país Onde as pessoas Se ajudassem Se se amasse Se respeitassem Não teríamos briga Não teríamos necessidade De polícia De advogados De juízes Porque não haveria sentido Não haveria pendências Nem discussões As pessoas disputariam Aliás Não haveria nem disputa As pessoas se acertariam Sem necessidade De justiça Então Esse É o planeta Do futuro É a condição Da terra No futuro próximo No futuro próximo Cabe a gente Ter paciência E esperar E saber Que Deus Está no controle Porque as pessoas Primeiro precisam entender Que isso aqui Estão todas No controle De Deus Tudo o que acontece E Jesus E Jesus disse Não cai uma folha Sem que Deus Permita Deus está vendo Tudo Mas ele Tem um propósito E a dor É a mola Mestra Para poder Despertar A consciência Porque quando a gente Começa a sofrer A sentir dor A gente desperta E Jesus advertiu É preciso Que haja escândalos Mas ai daquele Porque venha o escândalo Veja aqui Que profundidade Nessa palavra É preciso E esses escândalos Que a gente vê Todos os dias É necessário Essas brigas Essas disputas Essa guerra Pelo poder Porque o poder É efêmero Que não perdura Todos aqueles Grandes conquistadores Chegou um dia Que eles Caíram Que acabou O reinado deles Então se a gente Tiver um pensamento De que nada é nosso Nem o corpo É nosso É de Deus A gente vai Viver melhor Consciente Do que é que eu preciso Para ser feliz De Deus Acima de tudo E da sua justiça Ame a Deus E a sua justiça E você terá paz De consciência Na sua vida É como você falou Doutor Romulo Porque nós não temos Controle de nada Nem do nosso corpo Porque a gente Não pode nem comprar a vida Tem gente que tem dinheiro Mas não pode comprar a vida Não compra Saúde Na hora que chega A saúde Você não pode comprar Seus anos Na hora que você está ali Mesmo Você tem dinheiro Mas chegou a hora Você não pode ir além Daquilo ali Do que Deus preparou Para você Isso Você não pode Você não manda Você não tem o controle De nada 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 As pessoas pensam Que são donas de tudo Nada Nós não temos nada E Riqueza Não é sinal De felicidade Não é Causa concreta Que vai lhe trazer A felicidade Pode lhe trazer Uma tranquilidade De recurso Mas a felicidade Não se compra Ela se adquire E a consciência Tranquila É tudo Que a gente Precisa ter A paz A paz de espírito Isso sim Você imagine O sujeito Que mora Na beira Do rio Que o rio Sobe Rudece Às vezes a água Leva e tudo Ali entra Barata Rato Muriçoca Naquele casebre Às vezes ele deita Para dormir E dorme A noite toda E ronca Sem preocupação Nenhuma Porque ele não teme Nada Ele não Ele não passou Dos limites Da lei divina Da lei daqui Do homem Da divina Então ele não se Preocupa Agora aqueles Que moram No castelo E que está Preocupado Se a polícia Federal vai Bater na porta Está preocupado Se o rival dele Vai entrar Para matar ele Isso é vida Não é É Nós estamos chegando Já ao final Né Do nosso programa Mas foi muito bom Né Muito bom É A gente trazer Esses assuntos Né Como É Você falou agora Né Muitos estão ali Num Barraco Né Estão ali Mesmo Sem ter Tantos Confortos Mas ele não está Tirando nada de ninguém Ele tem paz E tem muitos Que estão aí Né Em suas mansões Mas eles não dormem Eles tem que estar Com tanto Seguranças Para guardar eles Porque muitas vezes Está com medo De alguém chegar E tirar a vida deles Né Então assim É Quero agradecer Né Pela sua participação Por ter vindo aqui Tirar esse tempo seu Que eu sei que é corrido Sua vida Para a gente falar De uma coisa Tão importante Que muitas vezes A gente está passando A vida despercebido Né Que é o amor de Deus Né E buscar Né Quero te agradecer Viu Eu é que agradeço Vitória A oportunidade Que você Nos deu hoje A TVI Né Essa É que ela penetra Hoje em vários lares Né O seu programa Tem audiência Assim como toda grade De programas Aqui da nossa emissora Né Que é uma emissora De Itabuna Conceituada Né E que cada dia mais Vai crescendo Né E eu é que agradeço E agradeço A vocês todos A oportunidade De falar desse tema Que é tão Vasto E grande E que nos engrandece muito Que é O nosso Mestre Jesus Amém Então Falamos aqui hoje De amor Né De Jesus O doutor Rômio Ele é advogado Mas ele não deixa Né De viver O amor De Deus Então É isso aí Quero agradecer A sua audiência Né Que está aí Conosco Então até Quinta Até na próxima terça Né Se Deus quiser Deus abençoe Tchau 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 Tchau